Fala galera, aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aonde você deve assistir a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor galera, eu peço que fique até o final do vídeo. Deixe aí galera, seu likezão, sua inscrição se você não é inscrito, seu compartilhamento e o seu comentário nesse vídeo que vai estar me ajudando bastante a divulgar esse vídeo e esse canal, beleza? E as duas notícias, rapidamente, na verdade não é notícia, é algo cotidiano, porque eu sempre vou frisar aqui no canal. O primeiro link da descrição aí galera, é o link do Discord do canal do Bucky, é isso mesmo, o grupo do Discord do canal do Bucky. O segundo link da descrição aí é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky, beleza? Galera, entra lá, mas não dá spoiler hoje, ou melhor, a Tycoon Titan, ou seja, queira você chamar um dos dois, não dê spoiler, porque até eu estou dando spoiler lá no grupo e não só falamos de Shinji no Kyojin, falamos de Kimetsu, de vários outros animes. Então entra lá, que é um grupo muito interativo, na verdade são dois grupos muito interativos. Beleza? Eu estou nos dois grupos, se vocês quiserem me chamar no PV, nos dois grupos eu vou estar respondendo a todos vocês. E lembrando também galera, que independente do seu canal e do seu conteúdo, independente também dos seus inscritos, se você tem muitos, se você tem pouco, eu vou estar divulgando a todos vocês, assim que bater 10 mil inscritos. Eu vou fazer divulgação especial com 5 mil inscritos, mas era pra poucos, era um pra poucos na verdade, serão uns 10, umas 10 pessoas que eu vou estar divulgando aqui. Mas quando eu fizer 10 mil inscritos, eu vou estar divulgando a todos vocês, que estão aqui inscritos no meu canal, compartilhando esse vídeo, comentando, interativando aí com a gente. Nem sei se existe essa palavra na verdade, interativando, mas enfim, bora começar galera. Galera, a gente sabe que Kimetsu no Yaiba aí é um dos animes que está fazendo aí maior sucesso em pouco tempo. Jujutsu Kaisen, ele também já está bem alavancado, mas Kimetsu no Yaiba é algo aí tremendo. Ele está até mesmo disputando aí o Oscar, é isso mesmo, eu fiz um vídeo aí explicando sobre isso. Tivemos aí galera, a maravilhosa primeira temporada. E tivemos também nesse decorrer, um encerramento da história aí de Kimetsu no Yaiba, encerramento digamos assim, entre aspas. Logo após galera, tivemos o filme o ano passado em outubro, foi um dos primeiros canais a estar falando sobre esse filme. E também um dos primeiros canais a estar trazendo o filme aqui para o Brasil. Lembrando sempre galera, obviamente com a ajuda aí dos meus inscritos, beleza? Então continuando, com tudo isso aí galera, esse mês, na verdade mês passado, tivemos aí o trailer da segunda temporada, é isso mesmo. Obviamente o protagonista aí, o Zui Teng. E outra notícia galera, é que agora em primeiro de abril, vai sair Kimetsu no Yaiba dublado na Netflix. É isso mesmo, ninguém pode estar perdendo essa estreia na Netflix. Então assim, são duas coisas aí que não lançaram no Brasil oficialmente. Seria aí o filme de Kimetsu no Yaiba e também a segunda temporada. Mas é algo positivo galera, está passando na Netflix. Porque dependendo aí, no caso, digamos assim, da repercussão que agir na Netflix, obviamente vai ser algo repercutido para fora. Então possivelmente a Netflix pode até mesmo estar trazendo o filme para a gente. É isso mesmo, eles têm o poder disso de retender aí, digamos entre aspas, o direito do anime. E no caso, trazer aqui para o Brasil, assim como eles fizeram também galera, com o Naruto. Então o que eu recomendo a todos vocês que é fã de Kimetsu no Yaiba, quando lançar na Netflix, por favor, assista, nem que seja alguns cinco episódios, mas assistam assim que lançar dia 1º de abril. Mas o foco desse vídeo é falando aí galera, da segunda temporada. Que teremos o Zui, tem aí o pilar do som como protagonista. E vai ser uma temporada galera, muito interessante. Vai ser o segundo pilar, obviamente, se você já viu o filme, o segundo pilar que terá ação aí galera. Que será uma história bem interessante, vai contar a história aí do pilar mais ao fundo. E esse pilar galera, ele é muito, muito interessante. Não só agora, mas também no decorrer da história. Galera, eu não vou soltar spoiler, pode ficar até o final do vídeo, que eu não vou soltar spoiler. Então basicamente galera, seria isso dessa nova temporada. Seria o Zui Teng aí sendo o protagonista, Tanjiro, Zenitsu, Inusuke e também aí a Nezuko. Mas galera, a Nezuko nessa temporada, ela terá aí, digamos, algo maior do que ela teve na saga do trem infinito. É isso mesmo, ela terá algo muito maior do que ela teve aí. Porque na verdade, a única pessoa, digamos assim, que entre aspas, apareceu aí no arco do trem infinito. Foi aí que eu juro, o Rengoku, o arco todo basicamente é voltado a ele. Mas nesse aí, nessa segunda temporada aí, no arco de número 8, o distrito do entretenimento. Todos vão ter aí algo muito, mas muito importante. Principalmente o Zui Teng, Tanjiro e Inusuke. Eles terão algo muito, muito forte aí nessa temporada. Aí vocês me perguntam, Buck, onde eu devo assistir? No caso, galera, tem um aplicativo que eu gosto muito, que é o Anime TV. E um site aí, galera, que eu gosto bastante, que é o Anime Q. Esses sites, galera, eles sempre atualizam o Anime assim, que é lançado tanto o site quanto o aplicativo. O que eu peço a vocês, meus inscritos, no caso aí, vocês divulgarem um aplicativo aí e um site que vocês utilizam também que seja bom. Eu estou indicando esse, que eu indico aí quem não tem nada assim, digamos, a procurar ou quem assiste em outros sites ou quem tem outro aplicativo. Esses aí são bastante utilizados e eu recomendo. Se você tem aí também um igual ou até mesmo melhor, pode deixar aí nos comentários. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje é basicamente isso. Eu peço que deixe seu like, galera, e compartilhe aí com todos os seus amigos. E ó, assim que tiver disponível o episódio 1 da segunda temporada, eu garanto a vocês que eu serei o primeiro canal a estar disponibilizando a vocês. Se não tiverem site e aplicativo, eu vou dar um jeito para estar disponibilizando a todos vocês, assim como aconteceu, galera, com o filme. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.